Aê DJ K2, aê DJ Fumin, é camisa 10 aí pra ele porque ele merece, porraça, nenhum futuro espelho É o DJ L já tá, você tá no beat porra Olha só mulher, joga chota na piroca, o baile já tá lotadão Do jeitinho que tu gosta, mais uma do RD, sabe que só lança as fodas então Olha só mulher, joga na piroca, olha só mulher, vem cá chota na piroca Vem cá, chega, 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 vem cá chota na piroca Vem junto com duas amigas, vem junto com duas amigas, vem junto com duas amigas Vem junto com duas amigas, vem junto com duas amigas, vem junto com duas amigas Nós vai te empurrar, nós vai te colocar, nós vai te penetrar, vai botando com jeitinho para não te machucar Botaria, bruxaria, vem com nós mulher se envolve Botaria, bruxaria, vem com nós mulher se envolve Então desce rebolando, essa você tá no revólver Então desce rebolando, essa você tá no revólver Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se arçando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se arçando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se arçando a rainha da foda